Corinthians aí, a torcida do Corinthians, os gols do Corinthians, tá aí ó, Hugo Souza, Matheusinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, que tá jogando muito, Carrilho, Rodrigo Garros, José Martínez, Romero, Memphis e Roberto. Esse time é bom pra você, Souza? Pra mim é um time bom. Pra mim é um time titular. Pra mim eu só acharia um lugar ali pro... Breno Bidon. Pro Bidon. Pra mim é um jogador que constrói jogo, precisa jogar. Esse negócio de você tá... Você faria o quê? Tira aí o Romero e botaria o Breno Bidon, fazer 4-4-2? Ah, eu colocaria o mesmo. Eu colocaria o Carrilho aberto lá pela ponta, trair o Bidon pra dentro. Bota o Bidon pra dentro. E outra coisa, José Martins, esse volante aí, cara, não é só marcar futebol hoje, não é só marcar. Você tem que jogar, você tem que jogar, saber jogar. Não adianta você pegar a bola e entregar pro adversário. Toda bola que ele pega, ele entrega pro adversário, vai passar a bola. Marca bem, chega bem, cara, mas tem que jogar, cara. Ô, faz um exame de oftalmo. Faz um exame de oftalmo no cara aí, viu? Porque ele pega porque a bola passa pro adversário toda hora. Esse José Martins, ele tá de brincadeira. Esse time tá bom ou não, Veloso? Ou você mudaria com o Tales Magno, com o Breno Bidon? O que você pensa, Veloso? Eu acho que esse, na cabeça do Ramon, hoje é o time titular do Corinthians. Ele vai com o que ele pensa que é o melhor que ele tem. E eu acharia um lugar pro Tales Magno nesse time. Já voltou a jogar, voltou a jogar bem. E pra mim, ele tem que ser um dos três atacantes que ele finalmente colocou pra começar um jogo. E nesse meio campo, pra mim, é isso. Não tem muito o que mexer. Eu só acharia um lugar pro Tales, talvez no lugar do Romero, que na última partida também não foi bem. Pra você, Jorge Nicola, que arrebenta no YouTube, tá arrebentando no canal do Nicola. Vamos seguir ele aí. Fala pra nós. Crack, escalação, pra mim, correta. E tem muita coisa em jogo nesse confronto contra o Racing. 33 milhões é o prêmio pelo título, além da taça, que é super importante. Além disso, classificação pra Copa do Brasil é a última chance que o... Quantos milhões? 33 milhões é o prêmio pro campeão. Vai ficar devendo 27 pro Carlos Leite. Pois é. Mas pelo menos você teria dinheiro pra pagar. Por isso que é duro, Corinthians, tá vendo? Ganhou, vai ser bloqueado. Você ganha 33, vai ser bloqueado, ainda fica devendo 27. Vai ser bloqueado. Parabéns, Andrés. Parabéns, Duílio. Então, além do prêmio em dinheiro e do título, tem a vaga na Libertadores e na Copa do Brasil do ano que vem. O que já é uma... Você tava falando agora há pouco, né? O que já é... Porque, assim, você tava falando que o time do Corinthians, se ficar na primeira divisão, já é um time... Uma espinha dorsal boa, que precisa de... Eu tenho um elenco bom. Você muda toda a sua perspectiva. Você muda o patamar daquilo que você pensa no ano. Você vai poder ter mais receitas, você vai buscar melhor jogador. Será que se o Corinthians for campeão da Sul-Americana, a FIFA não leva pro Mundial, não? Não, não. A última vaga pra América do Sul... Foi aí, tem um ano. Não, a última... São seis vagas pra América do Sul. São quatro campeões, o Palmeiras, o Fluminense e o Flamengo, campeões da Libertadores. O último vai ser o campeão desse ano, tá? E aí tem mais dois por ranking, que são o River e o Boca. Aí você tá perguntando, mas se o River for campeão? Aí vai o Olímpia do Paraguai pelo ranking. O Olímpia, que é o time do coração do Alejandro Domingues, que é o presidente da Comembol. É. Tá certo. Vamos lá, então. Em relação ao jogo de amanhã, qual a ideia do Corinthians em relação até ao brasileiro que joga no domingo contra o Cuiabá? Segunda-feira contra o Cuiabá. Essa é a grande questão, né? Você prioriza o quê hoje? Que virou importante a Sul-Americana também. Não sei, cara. É, essa é a verdade. Eu acho que eu tô com o Veloso. Acho que dá pra jogar os dois jogos com o time titular. No máximo 11 jogos pra ter vir a temporada. No máximo 11 jogos é muito pouco. Mas ele precisa manter o time, né? Que agora ele voltou o Carrejo de novo. Ele tirou contra o Flamengo, agora voltou de novo. O cara tá há quase seis meses no clube ainda, não achou o time titular. Muda todo o jogo, ele muda. Bota jogador que não jogava sete jogos. Cara, é impressionante. Aí pega o cara, bota de lateral direito. Aí uma hora o Fagner joga, bota de um lugar só, né? Colocou o Talismagno, já tirou de novo. Era o bidon, já tirou de novo. Então ele precisa achar o time. Não, ele não sabe. Eu prefiro... Cada que não concentra junto com o jogador... Ué, a gente foi jogador, não foi? E dos bons, não fomos? Eu fui dos bons. Só time grande. A gente jogou time grande e time pequeno. Mas tudo bem, a gente foi jogador e time grande. Você acha que o treinador não tá na concentração? Você acha que isso é legal? É, o treinador às vezes até fugia. Mas ele concentrava. Às vezes até ele dava uma fugida. Tinha alguém que fugia muito, Veloso? Não, o treinador... Não só fugia, como muitos botavam o quarto acima. O jogador recebia... Você acha que a gente não sabia disso, cara? Hã? O que foi, Veloso? Ele falou que o jogador fugia. O jogador não fugia. Nunca vi. Você fugiu? Você contou aqui no programa que fugiu? Pré-temporada, filho. Você é santo, né? E o McDonald's que você... Você é santo, né? O McDonald's que ele trazia... Todas as viagens que você foi, você nunca fez nada, né? Eu nunca fiz nada. Ah, tá bom. O Veloso... O Veloso... Não, o que eu faço, eu falo. Não. O que eu faço, eu falo, irmão. Pré-temporada, eu não fugia, não. Eu nunca fugi. Eu sempre saí pela porta da frente. Nunca fugi. Eu acho que eu até errei a forma de falar. Eu nunca fugi, irmão. Eu sempre saí pela porta da frente. Eu sempre fumei. Eu sempre fumei na frente de todo mundo. E que era um erro gravíssimo meu. Não fumo mais. Mas eu nunca deixei de fumar na frente do presidente, do treinador, do preparador físico. Nunca. Eu nunca deixei de tomar uma cerveja depois de jogo na frente do treinador, de presidente. Eu nunca fugi pelos fundos. Eu sempre saí de cara erguida. E, erradamente, profissionalmente, eu fui um cara péssimo mesmo. Eu tenho consciência disso. Mas eu não sou igual a esses caras que, junto comigo lá e com a gente, colocava a gente pra cima de mim, dirigente, então, tá bom. Jornalista, comentarista, narrador. Fala aí, Veloso. Narrador, comentarista, repórter, jornalista de cojo, que antigamente não tinha YouTube. Tá bom que eles ficavam no hotel nas viagens. Os caras concentravam antes, né? É. Ah, vou ter que concentrar mais cedo. Tinha gente que concentrava antes, meu irmão. E era mentira quando concentrava antes. É mentira. Mentira. Coloca os gols narrados aí do Corinthians aí. E aí a gente mostra pra todo mundo também os gols do Racing.